Eu vou fazer um exercício hoje, que ainda não sabe, vou chamar e vou trabalhar com a coordenação doutora. Frente, lado, praia, esquerda, direita. Eu vou pedindo pra você. Cadê você? Cadê você? Oi, professor! É bom! Não estou vendo nada, é aeróbico! Não tem nada. É aeróbico, é aeróbico. Lembra sempre, a gente recomenda que faça um aquecimento, uma mobilidade. Agora, esse é um trabalho de coordenação doutora, percepção do espaço pericórdico. Direita, direita. Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Eu vou pra frente, me volto, começando pra direita. Depois eu vou pra frente e volto, começando pra esquerda. E o desafio é tentar fazer o pulso da música. Mas não é quadrado, é L. É o L, é o L. Prepara. Cinco e seis, sete. Direita, 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 direita. Esquerda, 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 esquerda. Eu não falei que eu ia pegar essa? Eu não falei? Eu vou fazer o seguinte. Faz a mão. Não, eu não vou fazer. Eu vou fazer. Então, olha, presta atenção, menina. Tem que ouvir. É, tem que ouvir e ver. Ó. Frente, trás, lado. Troca a perna. Frente, trás. Eu posso fazer. Ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Viu? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É, não. Não, não. Eu só quero que tá aqui. Vou fazer um quatro, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um. Esquerda, frente. Pra lá. Pra frente. Um, dois, três, quatro. E você em casa, consegue? Um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. E aí. Um, dois, três, quatro. Vem, dois, três, quatro. Vem, dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Bem. Pessoal, os exercícios com a música são duas informações. É a coordenação motora e a coordenação audionotora. O nosso cérebro é um ponto. Pegou esse? Eu acho que esse é o que eu acho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro. Já pegou. Agora nós vamos fazer um quadrado. Frente. Dois, três, esquerda, volta. Lato, pra trás, pro lado. Direita, esquerda, 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 esquerda. Sozinho, eu quero ver. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, cinco, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esquerda, esquerda, direita. Quatro, três, quatro, 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 cinco, quinta, direita, 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 direita. Aí, se o seu aluno tem dificuldade, não dá mais dica. Escuta a música E sente a música Com o ombro Só o ombro direito, vai Só o ombro esquerdo, vai assim Com o ombro direito Dois, três, esquerdo Em quatro Esquerdo Em dois Um, dois Em um Tá vendo? A música precisa ser Sim A música precisa ser Gostou do treino? Gostei Tá vendo? Ela chegou no sete, oito A música A percepção do espaço A vergonha de errar Tá bom? Fica mais uma dica Treinando o coração e o cérebro Idoso Com o coração e o cérebro Saudáveis Vamos lá, vamos Vamos sair do jogo Sair do jogo E aí? Gostaram do desafio? Frente, trás, direita, esquerda O pulso da música É um excelente exercício Para trabalhar a coordenação motora Percepção do estapo Um grande estímulo para o cérebro Dos idosos longivos E você? Consegue fazer? Mande notícias E não se esqueça Se inscreva no nosso canal www.metodologiamultifuncional.com.br Lá no Instagram Mauro Giseline No Youtube Mauro Giseline E no Facebook Mauro Giseline Olha, eu vou fazer um desafio para vocês Experimente Faça E deixe um comentário abaixo do vídeo Se você conseguiu realizar Com sucesso Esse nosso exercício Eu quero ver Bom treino! Bom treino!